Pera aí, deixa eu pegar o loot desses malucos aqui, velho Ah, então vocês são caçadores de recompensa, é isso? Então toma aí a recompensa... Nossa, saiu o miolo Toma aí a recompensa de vocês Ah, só o que me faltava agora Caçador de recompensa é meu ovo, rapá Vamos lutear esses caras aqui que a gente matou e dar uma olhada nessas casicas aí A gente pode também cozinhar aqui, ó Ah, tem o horário certo, né? É o mesmo esquema do GTA, mano Carne de caça grande Vamos cozinhar Vamos cozinhar Vamos cozinhar Da hora, mano. Eu vou tentar dar uma olhada, ô, Thierry. Ai, ai. Come aí, meu filho. Calma aí, galera, que a gente vai continuar, hein. A gente vai continuar. Show. Vambora. Infelizmente, eu tive que matar os cavalos desses trouxas aí. Vamos saquear eles. Pô, devia dar mais coisa, né? Ah, remédio potente, porque, pô, eles são... O que é isso? Ah, tá. Um caçador de recompensa. Show de bola. Peraí, 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 peraí. Tem as cabaninhas ainda. Não, ainda tem muito cara aqui pra saquear, mano. Vamos dar uma olhada nessas cabanas aqui. Deve ter nada por aqui, não. Vamos ver na outra ali. Trancada. Vamos ver em cima dessa caixa aqui. Estamos em live desde a 1 da manhã, mano. Agora são 9 e 14. Ah tá, achei que ele ia morrer daqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Bora continuar, né? Vamos olhar daqui desse mapa. Acho que o mapa poderia estar num lugar diferente. Cara, não gostei do mapa muito ali, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Cara, o que que é isso? Recompensa de 85 mil? Tem alguma coisa aqui que vai me dar uma recompensa boa. Procurado vivo ou morto. Cara, tem os procurado pra procurar. Né? Até porque o que que vai fazer com os procurados se não procurar, imbecil? Imbecil burro. Bom, vamos lá, galera. A gente vai ter que voltar aqui pro John Marston. Liberou a missão do John Marston. Então, vamos lá. E bacana, né? Eu achei que... É porque, assim, esses acontecimentos aqui são 10 anos antes dos acontecimentos do primeiro Red Dead Redemption, tá ligado? Então, assim, eu pensei que ia ser, tipo, só menções a ele. Mas não, ele tá realmente no jogo, tá ligado? Ele tá... Não é nem como forma de easter egg. Não, ele tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Eu sou recompensa? O mapa devia estar no Tote, cara. O mapa tá aqui no Stite. Porque tu tem que fazer isso aqui, ó. É muito estranho, cara. Eu acho estranho, não sei. Eu acho estranho. Ah, então será que esses locais aí que tá vermelho é onde eu tô procurado? É isso? Como assim, gente? O bagulho marcou outra coisa, nada a ver. O bagulho marcou outra coisa, né? O bagulho marcou outra coisa, né? Tchau. Tchau! Tchau! E aí? É tudo bom, calma. Aí! Aí você está! Oh! Isso aqui mesmo. Olha, vê-me isso aí. Ótimo! 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 Eu sou! Eu sou! Eu vou falar com o John Ué? Eu sou! 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 Vou usar esse de pistoleiro! Beleza! Vambora! Vamos lá, vamos lá. O que falta também é mostrar aonde está a hora, tá ligado? Não tem hora, né? É, não tem hora. Não tem hora. Não tem hora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Como é que eu vou descer, cara? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Você é Benedicte Albright? Não, senhor. Hum. Deve ser assim. E eu disse que ele ia estar aqui. Não, não eu, senhor. É porque... Eu quero comprar alguma medicina. E eu ouvi... Eu ouvi coisas boas. Eu pagarei. Em gold. Se você puder me ajudar a encontrar ele. É só... Minha mãe é verdadeira. Oh, se isso é o caso... Se é para uma mulher malha, eu estaria feliz. Eu sou um healer, você sabe? Um médico. O melhor medicina do estado. O jogo está terminado, senhor. Peguei suas mãos. Peguei-me. Peguei-me? O que por? Aparentemente, aquela coisa que você está empolgando é matando a gente. E tem um preço na sua cabeça. Eu não sei, não é meu negócio. Vamos, parceiro, isso é maluco. Eu sou um healer. Eu tenho uma aura. Eu falo espíritas. Eu sou um cientista. A gente se torna muito nervosa por uma boa razão. Isso... Isso é um erro. Peguei suas mãos, irmão. Eles só querem você por perguntar. Eu tenho que insistir que isso é um erro. Não seja um fúr. Peguei-me. Eu estou desciando. F***. Você salvou-me. Agora, vamos, amigo. Vamos fazer isso fácil. Você está levando-me em? É apenas para perguntar. Você salvou-me a minha vida. Não temos bastante drama. Eu vou ficar melhor para ir. Eles me disseram não para matar. Não, isso é sobre você. Não, não. Ou o que? Você não pode me atingir. Por favor. Eu vou tomar minha chance. Vem aqui. Tchau, amigo. Não é de brincadeira, velho. Ainda para ajudar está de noite. Não estou vendo nada. Caraca, não estou vendo nada. O cara está de brincadeira comigo, mano. Caraca, eu tenho uma cruz. Pega no ar. Pegue-me. Pegue sua cabeça em cima da água. Perdi ele. Ok, vamos lá. Pegue sua cabeça em cima da água. Pegue sua cabeça. Pega-me. Pega-me. Pegue sua cabeça. Pega. Pegue sua cabeça. Acabar matando meu cavalo, sussuma! Volta para o banco! Vem para cá! 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 Você me salvou! Deixe-me ir! Ah, não é possível! Vem para cá, eu deveria ser livre! Vem para cá! Vai, maluco! Vai! Puta trampo, velho! Para pegar esse velho! Que saco! Toma! Vai dormir agora! Chato, velho! Chato demais! Aliás, larga no chão! E vou ainda te roubar! Isso aqui é ele aí! Pronto! Agora vamos! Lucas, valeu pelas cem estrelas, mano! Lucas, valeu pelas cem estrelas, mano! Tchau! 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 Eu acho que eu deveria estar sofrendo por uma explosão! Tchau! Vou entregar ele e não... Toma! Cala a boca! Quanto será que vai mudar dinheiro aí? Oh... Parece que vou continuar se derrubando! Cala a boca! Tchau! Você parece que vai continuar se derrubando! Senhor! Isso não é necessário! Eu sou um homem médio! Um curador! É tudo só um grande erro! Eu não me sinto muito bem! Eu te disse para descer! Quem fez você julgar? Eu não me sinto muito mais! Eu não me sinto muito mais de volta! Eu não me sinto muito mais de volta! Com a senhora Kaldorf, ah... Eu estou saindo! Claro! Onde você vai? Eu estou vendendo a boca! A barba já cresceu E, ah, boa sorte Foi realmente divertido Você não é muito de um homem Você pediu as pessoas por desculpas, você lembra isso, parceiro? Eu já esqueci Agora, senhor, quanto você ofereceu? 50 dólares Aqui Obrigado Por favor, lembre o que eu te disse Boa Missão concluída, rapaz Basta Vem Fim 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 Como Fim 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 Fim